Este ano a Assembleia Legislativa criou a Frente Parlamentar de Defesa dos Recursos Hídricos. No Poder Legislativo já existe a Frente Parlamentar de Defesa do Meio Ambiente. A Rede Ambiental do Piauí está propondo agora a fusão das duas frentes. O deputado estadual Ziza Carvalho do PT fala sobre o assunto. Nós vamos ainda deliberar se isso é possível e se realmente de fato será interessante fazer essa fusão para que a gente tenha um tema único de debate dentro do meio ambiente, a parte das bacias hidrográficas, da defesa dos rios, dos mananciais de água do Estado, que é o objeto da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. Então, acho que agora o retorno presencial da Assembleia e os debates que ocorrerão nas comissões, a gente traga essa discussão para deliberação e aprovação e a gente efetivamente consiga instalar a Frente Parlamentar, seja ela de defesa dos recursos hídricos, seja ela fundida com a do meio ambiente. O deputado falou também da participação dele nas convenções partidárias no interior do Estado. que foram realizadas de 31 de agosto a 16 de setembro. Fizemos uma grande maratona de viagens pelo interior. Viajei, acho que, mais de 3 mil quilômetros em vários municípios. Todos os dias, 3, 4 até 5 convenções, onde a gente foi prestar nossa solidariedade e apoio aos nossos companheiros, amigos, que estão disputando eleições de norte a sul do Estado do Piauí. O deputado Zizar Carvalho comentou também como os deputados estaduais vão participar das sessões presenciais no Poder Legislativo durante o período eleitoral deste ano. O presidente e a mesa diretora, nessa fase de pré-campanha, ele já estava fazendo apenas uma sessão por semana. Então, até o dia 15 de novembro, se não me engano, vão ficar duas sessões, terças e quartas. E, após o dia 15 de novembro, certamente voltaremos ao nosso ritmo normal. Mas, independente disso, a Assembleia, sempre que convocada, ela está votando e deliberando os assuntos urgentes que são necessários para a sociedade piauiense.